A social, se você não cuida, fica uma bosta Tem que ficar muito ligeiro, tá ligado? Porque tem muita gente que perde a mão total Tipo, esquece completamente de vida social e tal E não é assim que se vive, né, irmão? Então eu sempre mantive, eu sempre tomo muito cuidado Pra manter minha família próxima de mim Pra conseguir, tipo, ter um tempo com a Gi e tal A Giovanna acha que é, coitada, é que mais, tipo Acaba sofrendo o impacto do meu trabalho, manja? Porque, mano, tem dia que você tá estressado, tá ligado? Tem dia, live é um bagulho que, mano, eu curto muito fazer É muito gostoso Mas, é aquilo A live, ela nunca abaixa o meu humor A live, normalmente, ela aumenta o meu humor E... Mas se você não tiver, tipo, feliz, alegre, animado Pra fazer o bagulho, é muito difícil E eu sei que às vezes parece que, ah não, mas, porra É só ficar jogando videogame e falando asneira Mas não é, tá ligado? Tipo, tem todo um requisito de qualidade Tem todo um trabalho Tipo, querendo eu não tocar calor pra cacete aqui no meu estúdio Tipo, eu não posso ligar o ar Porque se eu não fico doente Se eu ficar doente, eu não streamo Então, assim, você tem uma responsabilidade Muito grande, né? Com o trampo E... E isso, se você não se cuidar Afeta a sua vida social, tá ligado? E aí é um problema Porque isso não... Ninguém aguenta muito tempo, manja? Você, mano A parada mais importante da vida é família, irmão Se você não cuidar da sua família O bagulho não faz sentido, tá ligado? Mas é isso, mano Caraca, tá todo mundo chamando E ele apareceu no chat Esse fudido? Matei Será que é o cara que me matou ou não? Falando em lucro, né? Caralho, ele me deu uma caça lenciada, velho Que delícia O PC se recomenda pra rodar o Tarkov no basicão Irmão, não faço ideia Porque o Tarkov é muito mal otimizado, velho Queria poder ter uma resposta padrãozera Pra você falar Não Uma placa tal Eu creio que, tipo, uma 10-50 Deve rodar de boaça Ahn Não, uma 10-60, pelo menos A 10-60 roda Eu joguei na 10-60 No Odyssey No Odyssey Z Ahn Então, uma 10-60 roda Ahn Cara Processador, velho Nossa, que dúvida cruel Não faço ideia, mano Fazer cheio Eu tô com a perna machucada Vamos curar ela, então, né? Taca o lanche na camisa Melhor evitar, né, mano? E várias coisas, né, mano? Do trampo, tipo O Drizzy mesmo, né? Ele zoa muito Mas ele engordou Ele engordou Eu engordei pra caralho Deixa eu começar a trampar Essa parada É... Nossa, que bunker é esse? Caralho Que bunker bizarro, velho Nunca tinha visto isso aqui Então tem algumas paradas Do trampo, tá ligado? Eu jogo no E5 Segunda geração De 8 gigas de RAM Melhor ter 16 Uma 900 TI De 4... Ai... E roda o Tarkov Show aí no PC Ou... O Drizzy continua magro, porra Continua magérrimo Não tá fino Botei a caralho A 10 que eu te acho que roda Com certeza Mas é aquilo, né, mano? É um jogo muito instável Infelizmente, velho Ele tem gráficos muito bonitos E tal Tem bastante configuração gráfica Mas... Ele é extremamente instável, mano Tipo assim Principalmente, sei lá Eu que streamo, tá ligado? Eu só consigo Acho que... Não, porque... É, não O 2PC já ajuda O 2PC... Se não fosse o 2PC Eu acho que eu teria que dar Uma boa nerfada no jogo, assim Mas é que, olha Eu não sei o que aconteceu Nesse último patch Mas o jogo tá muito bem otimizado Tio, você tá maluco Não sei o que aconteceu Mano, eu vou te falar São poucas as armas Que me dão vontade De sair do mapa Uma arma com silenciador Me dá muita vontade De sair do mapa Vamos lá Só tentar pegar o itemzinho Depois deve ser outskirts Não deve? E outskirts Isso mesmo Então dá pra passar Pela madeireira Qual o nível do cara Que eu matei, será? Vamos conferir Nível 16 Mais Mas não é garantido Hoje tá rodando Mas amanhã já tá bugado É, então O jogo é muito instável Dizem que é um gordo rico Ele nem liga Meu irmão O problema É ser gordo Ser gordo e suave O problema é que O problema é a artéria parar Né, irmão? Entupir a artéria Parar o coração Aí é foda Tem umas paradas Que eu tenho Me policiar pra caralho Assim, tipo Treino, mano Principalmente Segundo semestre Que dá uma esfriada Tipo, no tempo E começa a ir muito jogo E meu estresse Começa a aumentar Caralho, mano Conseguir conciliar Os treinos no segundo semestre É sempre uma tortura, velho Primeiro semestre Eu perco 10 quilos Segundo semestre Eu ganho 10 quilos É foda, irmão Fora que tem A parada emocional Que obviamente Conta pra caralho Tá ligado? Como você libera Os mapas bloqueados Todos os mapas Do jogo São liberados Carlos Os que estão fechados ainda Porque ainda não estão prontos O jogo tá em desenvolvimento ainda O jogo não tá na etapa final Apesar de já estar bem avançado Ele não tá na etapa final ainda Tá adicionando muita coisa, velho Esse jogo vai mudar muito ainda Então, mano Só que o cara Meteu um silenciador na arma Que eu curti Opa Player Outro Outro O que é isso? Dropei um negócio melhor, vocês estão ligados, né? O que é isso? Tá bom, vale. Tá bom. 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 Tá bom.